E aí pessoal, André Bona do Blog de Valor mais uma vez, atendendo mais algumas perguntas aí que chegaram, né? Só pra você entender como é que eu tiro as dúvidas, tá? Você vai colocando suas dúvidas na área de comentário, eu não tenho como garantir que eu vou te responder e algumas que se repetem no Blog de Valor, no YouTube, nas mídias sociais que eu mantenho, aí eu aproveito pra poder, por amostragem, colocar aquelas que tem maior interesse. Então às vezes a sua dúvida pode ser uma dúvida muito específica e infelizmente é pouco provável que eu responda, porque eu não vou fazer um vídeo pra responder alguma dúvida, mas as que se repetem normalmente eu aproveito e é daí que eu tiro os conteúdos pra gente poder ajudar na compreensão aí do mercado financeiro, dos investimentos de todo mundo que assiste os nossos conteúdos, tá? Bom, uma dúvida que sempre volta e meia aparece é sobre o Tesouro Direto, né? Na verdade, primeiro ela começa não como uma dúvida, mas como um fetiche, vou dizer assim. Então como assim um fetiche? Alguém chega e diz assim, ah, eu quero investir no Tesouro Direto, né? Eu quero investir no Tesouro Direto. Aí, primeiro, é difícil da gente entender o que a pessoa quer dizer com eu quero investir no Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto, de cara, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco ou seis tipos de títulos diferentes que podem ser adquiridos, com possibilidades diferentes, com maturação em prazos diferentes. Então tudo isso já criou uma confusão. Então como é que uma pessoa pode dizer que ela quer investir em Tesouro Direto se na verdade investir em Tesouro Direto tem infinitas possibilidades, né? Então assim, não dá pra saber. É a mesma coisa que a pessoa chegar num restaurante e falar, eu quero tomar alguma coisa. Garçom, eu quero tomar alguma coisa. Sim, mas é o quê? É suco? É cachaça? É cerveja? É refrigerante? Né? É o quê que você quer tomar? É uma batida? Então depende, tem muitas possibilidades e cada uma vai ter um resultado. Não é água que eu solto com sede, cada um vai ter um resultado diferente. Cada uma dessas possibilidades vai ter um resultado diferente, vai atingir um objetivo diferente. Então quando você se depara com uma dúvida assim, ou uma curiosidade, que aí virou uma curiosidade, ah, eu quero investir no Tesouro Direto, você também já tem que ficar esperto que você tá com pouca informação, porque o Tesouro Direto tem infinitas possibilidades de investimento. Mas um ponto que volta e meia acontece, né? Quando alguém tá um pouco mais ansioso e quer fazer um investimento no Tesouro Direto, de qualquer jeito e tudo mais, é quando a pessoa se depara com um investimento no Tesouro Direto que dá prejuízo, né? Então isso é um ponto muito interessante, porque as pessoas, na maior parte das vezes, não sabem que o Tesouro Direto pode dar prejuízo. É, pode dar prejuízo. Você pode investir no Tesouro Direto 100 mil e tirar 90 mil em um determinado prazo. Isso pode acontecer? Pode. Então você pode perder dinheiro no Tesouro Direto? Pode perder dinheiro no Tesouro Direto. Pode. Então isso é uma coisa que você tem que saber, porque se você não tomar cuidado, não entender exatamente como funcionam os títulos, você vai acontecer isso. Ou às vezes acontece da pessoa investir num determinado título, que ela acha que ela vai ganhar, sei lá, 15% ao ano, e aí quando ela saca ela ganhou 3% ao ano, ou 5% ao ano, né? Por que que isso acontece, meu Deus do céu, né? Se aquele título rende dessa forma. Tem até uma palestra completa do Tesouro Direto aqui no canal, tem uma outra aula que eu fiz sobre especulação do Tesouro Direto, que explica um pouco mais os movimentos de taxa e tudo mais, e que isso tudo faz parte do investimento no Tesouro. O ponto principal que você precisa ter em mente é que se você simplesmente pensa que vai investir no Tesouro Direto e que vai ser bom que você vai ganhar dinheiro, né? Você vai rentabilizar seu patrimônio, saiba que isso pode não acontecer, dependendo do título que você escolhe. Então o que eu digo é o seguinte, tem um título no Tesouro, que é o Tesouro Selic, que esse título você não precisa se preocupar com ele. Se realmente você investir nesse título, você todo dia vai ter uma valorização desse título pra cima até o vencimento. Então esse título você pode vendê-lo quando você quiser, daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a três meses, que ele sempre vai render positivo. Todo dia ele vai render um pouquinho a mais, tá? Todas as outras modalidades de título do Tesouro Direto, eles não têm essa característica, tá? Eles têm taxas que você pactua, que você vai levar até o vencimento, só que entre a sua compra e o vencimento, tudo pode acontecer. Então esse título pode subir, pode cair, pode render mais, pode render menos do que aquilo que você combinou, porque o compromisso do Tesouro com você é te pagar no vencimento aquilo que você fez na compra. Então pode acontecer e acontece de você comprar um título do Tesouro e ter prejuízo com ele, né? Pode acontecer isso em LTN, né? O Tesouro Prefixado, ou o Tesouro Prefixado com Júlio Semestral também pode acontecer, pode acontecer no Tesouro IPCA+, e pode acontecer no Tesouro IPCA+, com Júlio Semestral também, que são as principais modalidades disponíveis ao investidor. Então todos esses investimentos no Tesouro podem, podem ter uma rentabilidade negativa, ou abaixo, ou ruim, ou muito boa, né? Ou melhor do que você... Então tudo pode acontecer nesse tipo de título. Então você tem que ter claramente o objetivo de, nesses tipos de títulos, comprar, fazer o seu investimento com o objetivo de levar para o vencimento. É isso que você tem que fazer. Se você não tiver planejado para isso, você pode fazer um investimento ruim. Então repare que duas pessoas podem fazer um investimento no Tesouro no mesmo dia, comprar no mesmo dia, na mesma taxa, o mesmo investimento, e no final, uma se dá bem, ter uma boa rentabilidade e tudo mais, e outra se dá mal e até ter prejuízo, dependendo de quando eles forem resgatar esse investimento. Então isso é importante você saber, que não é tudo a mesma coisa. Não vai ser igual para todo mundo, não vai ser sempre melhor do que qualquer outra alternativa. Tem essas situações. Então pense nos títulos do Tesouro, com exceção do título do Tesouro Selic, quando você for escolher título do Tesouro, saiba que você pode ter rentabilidades menores. Aí lá no vídeo de especulação do Tesouro, que está aí, que é um dos até mais vistos do canal, o pessoal gosta muito desse vídeo, o que eu falo? Eu falo, se você quiser fazer a especulação do Tesouro para ganhar mais, é possível também, porém você tem que comprar aquele título para levar para o vencimento. Antes, pode ser que ele tenha a oportunidade de você sair e ganhar um dinheiro maior. Aí você, para ver esse detalhe todo especulativo, você vai lá nesse vídeo e vê a mecânica disso tudo, como funciona. Mas é importante que você saiba que o Tesouro Direto tem títulos que podem dar rentabilidade negativa. Podem dar prejuízo, podem render pouco ou podem render até mais do que foi pactuado. André, mas quando eu compro um título de PCA mais 5% ao ano, ou 6% ao ano, ele não vai todo mês acrescentar o PCA? Não, não vai. Não é assim que funciona. Ele vai acrescentar para o final. Mas para o seu título, não, porque existe uma coisa chamada marcação a mercado, que isso é tratado justamente no outro vídeo, onde eu explico detalhadamente como isso é feito. Tá bom? Então, o objetivo é o alerta. Tesouro pode dar prejuízo. Então, saiba como escolher um título de acordo com a sua necessidade e o seu planejamento financeiro. Senão, você pode achar que está se dando bem e se dá mal. Tá? Então, um abraço. Até o próximo vídeo. Até mais.